Flamengo vai apresentar novidades e o projeto detalhado do novo estádio do Flamengo e eu vou trazer essas informações quentíssimas em primeira mão agora neste vídeo. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão, seja você muito bem-vindo ao canal Flanáticos Futebol Clube, o canal para quem é flanático pelo Mengão. Então, se é a primeira vez que você está neste canal e ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e deixa o seu comentário que é muito importante. Galera, nós passamos dos 300 vídeos aqui na nossa playlist sobre o estádio do Mengão. Há quase três anos atrás, enquanto ninguém falava sobre o estádio, a gente começou a trazer e divulgar aqui as intenções do Mengão sobre a nova casa rubro-negra. E claro, você que vem acompanhando e que não perde absolutamente nada, é importante que você se inscreva porque nós vamos acompanhar a construção passo a passo até a sua inauguração aqui no nosso canal. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like porque ajuda este vídeo a ser divulgado para mais pessoas e a gente trazer sempre novidades para você. Galera, segundo o Jornal O Dia, matéria do Jornal O Dia, estádio do Flamengo, diretoria convida conselheiros para apresentar novidades amanhã, sexta-feira. Obras no terreno do gasômetro devem começar apenas em 2026. Eu trouxe, inclusive, essa informação ontem à noite, aí na nossa comunidade, no nosso canal, e segundo a redação do dia, a diretoria do Flamengo pretende apresentar novidades sobre o projeto do novo estádio do Flamengo amanhã, sexta-feira, dia 22, lá na sede da Gávea. O Flamengo convidou para essa reunião apenas os conselheiros que votaram a favor da autorização, lembra? Para que o clube participasse do leilão e comprasse o terreno do gasômetro, mais de 600 pessoas votaram a favor da compra e do valor que foi destinado à compra do terreno do gasômetro, por R$ 138.195.000,00, que aconteceu na zona central do Rio de Janeiro. Na votação do fim de julho foram 602 votos a favor e 33 contrários à construção do estádio. O próprio Landim diz que o grupo que estava com o BAP, o Landim disse que o grupo que estava com o BAP se retirou e não votou a favor do terreno. Bom, o comunicado enviado aos conselheiros diz que haverá apresentação com mais informações sobre a nossa futura casa. Além disso, a diretoria inclusive vai entregar, após o encontro, para cada um que participar, uma camisa especial que chamou de manto do estádio. Lembra aquela camisa que o Landim utilizou na posse do terreno? Pois é, com o número inclusive 29 atrás, fazendo referência a 2029, que é o ano da previsão do clube do estádio ficar pronto, essa camisa será entregue com o nome estádio para todos os participantes dessa reunião amanhã. A peça foi personalizada, como eu falei, e será um presente para aqueles que participaram direta e ativamente deste momento histórico. Inclusive, houve queixa da oposição criticando o evento, aquela questão toda. Bom, Flamengo está em fase, galera, final, de finalização do projeto do novo estádio e ainda vai anunciar a capacidade que deve girar em torno de 70 a 80 mil lugares. Lembrando que o Flamengo espera iniciar as obras em maio de 2026, pode ser antecipado caso o Flamengo consiga as licenças, todas as licenças antes. Até lá, há processos burocráticos necessários, como garantir as licenças necessárias, assim como desmontar aquela mega estrutura de gás no terreno, como eu já trouxe isso aqui, ficará a cargo, inclusive, da prefeitura também, a questão de demolição de prédios, descontaminação do terreno. Então, o Flamengo calcula aí um ano e quase um ano e meio aí para poder finalizar tudo isso e começar a construir o estádio. Então, pela previsão da diretoria do Flamengo, o valor final deve ficar na casa de um bilhão e meio a dois bilhões de reais o estádio. A expectativa é que a inauguração seja mesmo em novembro de dois mil e vinte e nove, quando o clube completa cento e trinta e quatro anos, tá? Então, essa informação saiu, foi apresentada, inclusive, eu trouxe isso ontem à noite e agora foi confirmada pelo Jornal O Dia, a reunião que vai acontecer amanhã e teremos muitas novidades sobre o estádio, tá? Inclusive, no comunicado, o Flamengo disse o seguinte, Temos um agradecimento especial para você que votou a favor da realização do Sonho da Nação. Além de ver a apresentação com mais informações sobre a nossa futura casa, conforme o prometido, venham buscar o seu manto do estádio. Ele foi personalizado especialmente para os conselheiros que participaram direta e ativamente deste momento histórico para o Flamengo. A distribuição vai começar amanhã no auditório Rogério Steinberg, ao lado do Salão Nobre, do novo Salão Nobre, que inclusive ficou lindo, após o término da apresentação das informações do estádio, que tem início marcado para as dezenove horas, tá, galera? Então, está aí somente para os sócios e será apresentado ali todo o projeto detalhado, com novidades sobre a nova arena do Flamengo. Quero falar também sobre o valor que o Flamengo vai arrecadar com o naming rights do estádio, tá? Segundo o Hudson Pereira, do Terra, segundo informações, a negociação para a aquisição do terreno do gasômetro, com o objetivo de construir o estádio, trouxe grande entusiasmo para os torcedores do Flamengo e muita gente ficou, inclusive, super empolgada com a possibilidade do Flamengo conseguir o valor para construir o estádio sem comprometer as finanças. porque a principal dúvida era essa, né, que girava em torno do custo elevado da obra, muita gente preocupada se isso poderia afetar diretamente o desempenho esportivo, o Conselho de Administração recebeu uma proposta de orçamento para a construção do estádio e que detalhe as fontes de financiamento do projeto, exatamente para que não paire nenhuma dúvida e preocupação se o Flamengo vai se endividar com o estádio. Inclusive, tem muitos jornalistas aí, desculpa, quase que eu xingo mesmo aqui, galera, mas assim, muitos jornalistas bairristas e outros que são contra a atual administração, e politicamente a gente vê aí um puxando para um lado, para o outro, queimando um, queimando o outro, está um tiroteio terrível. e que fica dizendo aí que o Flamengo vai comprometer as finanças e que o Flamengo vai sofrer aí na carne, porque pode utilizar o dinheiro e o Flamengo ficar endividado com a construção do estádio. Tem muita gente, galera, que se diz até rubro-negro e vive trazendo vídeo, desacreditando, colocando dificuldade, criticando. É um jogo político sujo, terrível. Bom, eu nem me envolvo nisso. Bom, conforme o documento apurado pelo portal Mundo Rubro Negro, a previsão das receitas contempla tanto a viabilização da obra quanto a manutenção da competitividade esportiva. Uma das maiores apostas financeiras do Flamengo é a comercialização exatamente dos naming rights, que na prática é adotada em diversas arenas esportivas nacionais e internacionais, que permite associar marcas ao nome do estádio e explorar comercialmente setores internos. Além disso, o acordo também pode incluir exclusividades como os pouring rights, que garantem o direito, por exemplo, de venda sobre algumas bebidas específicas no local. O Flamengo pode fechar aí patrocínios com distribuidoras de bebida. E tem a questão dos sector rights. São setores que também serão alugados por um período. A ideia do Flamengo, do naming rights, galera, é fechar contratos longos de até 20 anos com uma grande empresa que pode totalizar aí um valor de aproximadamente 1 bilhão e meio, 1 bilhão e quatrocentos e poucos mil reais. Isso é muita grana. 1 bilhão e quatrocentos e poucos milhões, aliás. Isso é muita grana. Que viabilizaria praticamente a construção. Ainda tem a questão de cadeiras cativas, os sector rights que eu falei. Tem a questão do potencial construtivo, as sepax da Gávea, que é o direito que o Flamengo poderia utilizar para aumentar, para expandir a Gávea, que não vai utilizar. O Flamengo pretende vender à Prefeitura. E isso aí custa, no mínimo, 500 milhões. E que a Prefeitura, inclusive, chancelou, carimbou, de que vai ajudar o Flamengo, vai adquirir o potencial construtivo da Gávea, que será destinado à construção do estádio apenas. Então, o Flamengo passaria de 2 bilhões com tudo isso, com toda essa viabilidade financeira. Então, nada de que vai comprometer. Muita gente, agora, nesse período de eleição, fica dizendo que o clube está quebrado, que o clube vai se endividar e não vai conseguir. Galera, se seguir, na prática, esses valores que serão levantados apenas para o estádio, não tem como o clube se endividar e vai estar pago. A ideia do Flamengo é fechar com uma grande empresa por 20 anos. Um contrato que geraria algo em torno de 70 milhões de anos ao Flamengo, só com a questão do name right. Bom, segundo a matéria também, ainda de acordo com a publicação, o clube projeta obter 309 milhões até 2027, com o restante sendo arrecadado após a conclusão do estádio. Para embasar essa projeção, o Flamengo analisou contratos de name right de seis estádios de clubes brasileiros. O estudo cruzou dados entre os valores desses contratos e os patrocínios master, calculando uma proporção média de 0,7 com base nesse índice e uma estimativa de patrocínio master do Flamengo para 2025, projetada em 115 milhões de reais, a receita anual do name right pode alcançar 80 milhões de reais. 80,5. Então, se esses valores se confirmarem, o clube adotar um prazo de contrato de 20 anos para o name right, alinhado às práticas de mercado, o total arrecadado poderia ultrapassar 1 bilhão 470 milhões de reais. E vale ressaltar que essa cifra se aproxima de acordos internacionais recentes e reforça a viabilidade econômica do projeto, mantendo a confiança na capacidade do clube de equilibrar finanças e desempenho. Então, resumindo, o Flamengo conseguiria, com tudo isso, viabilizar a construção do estádio, ainda sobraria dinheiro. Essa é a ideia do Flamengo. Fechar um contrato longo, com grandes empresas e grandes investidores, e com isso conseguiria praticamente todo o valor da construção do estádio. Repito, name rights, que chegaria a 1 bilhão e 400 milhões, quase 1 bilhão e 500, quase 1 bilhão e meio. Sector rights, cadeiras cativas, o potencial construtivo da Gávea, que pode chegar a 500 milhões de reais. O Flamengo conseguiria tranquilamente o valor para construir o estádio e ainda sobraria. E não prejudicaria absolutamente nada. Então, essas são as informações. Vamos aguardar. Amanhã, assim que esse projeto for apresentado, nós teremos imagens, teremos informações, e eu vou estar trazendo tudo o que aconteceu e os detalhes desse projeto lindo que o Flamengo está criando aí, para apresentar. Vem aí maquete, vem aí um monte de coisa legal e a gente vai estar apresentando aqui para você. E aí, o estádio do Flamengo realmente vai ser igual o Santiago Bernabéu, vai ter aquele telão contínuo de 360 graus, tipo acontece lá nas arenas norte-americanas, lá da NBA. O que você acha disso? Deixa aí o seu comentário. Lembrando que teremos eleições no dia 9. me preocupa um pouquinho aí a descontinuidade desse grupo que está, que caso haja mudança, não se sabe, não se tem certeza se vão levar adiante o projeto do Estado. Está tudo mastigado, galera. Para que, de fato, tudo isso que a gente vem trazendo há quase três anos atrás aconteça, é preciso que haja continuidade do grupo que está ali. Eu não estou aqui fazendo campanha para o Dunstine, não, mas, assim, há um temor muito grande de que tudo isso vá para o ralo caso haja uma descontinuidade do grupo que lá está e que já está tocando o projeto, está tudo caminhando. Foi o grupo que comprou o terreno, que já está com o projeto, já está com as empresas, com tudo já engatilhado. Essa é a minha preocupação, tá? Não é que eu esteja torcendo para que o Dunstine ganhe, mas, assim, de certa forma, mas, se não for ele, alguém tem certeza de que o estádio vai sair do papel? Essa é a minha única preocupação. Então, nós vamos aguardar. Claro que os outros candidatos estão afirmando que sim, mas, e aí? Segundo essa diretoria, eles têm documentos que comprovem tanto a questão da SAF, que estavam querendo implementar lá, como também serem contra, contra a construção do estádio. Segundo o Dunstine Landim, o BAPE era contra a construção do estádio e o grupo que estava com ele lá na votação se retirou e não votou. O BAPE só votou a favor porque foi pressionado e o grupo que estava com ele se retirou. Segundo, eu não estou inventando, tá, galera? Eu estou apenas replicando aqui o que o Landim e o Dunstine falaram. Então, é muito sério isso. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos e vamos aguardar também essa reunião que vai acontecer amanhã com os sócios, que vai ser apresentado tudo sobre a nova arena do Flamengo, todo o projeto do estádio. E a gente volta aqui para contar para vocês, tá bom? Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão. Não se esqueça, se inscreva aí, ativa o sininho, deixa o like, deixa o comentário, compartilha este vídeo, ajuda a gente a crescer. Obrigado aí a todos. Chegamos à marca dos 40 mil inscritos aqui no canal. Eu sou muito grato a vocês. Um abraço e até lá.